Eu não posso parar de te adorar Eu não sei parar de te adorar Eu não posso parar de te adorar O que é que é que eu não consigo? E eu sou o meu rosto, eu me saquei, eu me dançarei, eu me dançarei, eu me dançarei. Eu me dançarei, sou tua criança, que o mundo goste, que eu dançarei, eu me dançarei. Eu não posso parar, me te adorar, eu não sei o que acabar, me dançarei, eu me dançarei, eu me dançarei, eu me dançarei. A minha essência, o meu jato é. Ele não quer que eu me arrependa, porque eu não vou, ainda não deixa a poder, mas eu faço o meu rosto. E eu te deixei, eu te adoro, eu te adoro, me dançarei, eu me dançarei, eu me dançarei. O poder de Antigua, o que adianta O mundo não pode voltar e ir prazer O teu amor, o que mais me levanta O que mais me levanta, o que mais me levanta Eu não sei parar, dia no dia Porque dentro do mundo tem morango Não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos, O mundo é o que é Deus, que é viver, está. O mundo é a ti, pai, como a criança, o mundo não pode, como a minha infância, O meu amor, que estava esperando lá, não posso parar de te adorar, Eu não tenho a dar de te adorar. Viva só a ti, pai, sou tua criança, O mundo não pode, como a minha infância, O meu amor, que estava esperando lá, não posso parar de te adorar, Eu não tenho a dar de te adorar. Viva só a ti, pai, como a criança, o mundo não pode, como a minha infância, O meu amor, que estava esperando lá, não posso parar de te adorar. Viva só a ti, pai, sou tua criança, o mundo não pode, como a minha infância, Eu não tenho a dar de te adorar, eu não tenho a te adorar.